A semana na Escola Arquipélago é de pura diversão, adrenalina e disputa. São jogos interclasses, jogos de quadra, de praia e na rua. Uma ideia que deu muito certo, segundo os organizadores. A gente exatamente queria fazer uma coisa diferente do que a maioria dos jogos interclasses são. E aproveitar principalmente tudo que tem na ilha. E esse ano, graças a Deus, está florando super bem, eles estão amando, né? Do banho de neblina, do dia de praia e jogos em quadra. Eles estão amando tudo, tudo, tudo. Estão muito felizes. Um dos jogos mais esperados do interclasses foi o triatlon, corrida, canoa vaiana e bicicleta. Enquanto os alunos do ensino médio faziam a modalidade, as turmas menores esperavam com toda a torcida. Muito, muito boa. Até porque quem deu a ideia foi eu. Como é um desafio maior, você tem que ter mais preparo físico. E é um trabalho em equipe, pra você, né? Que está jogando, é muito divertido. Os jogos continuam até a quarta-feira, com dois grandes times, Europa e América.